É muito comum nas discussões sobre mindfulness ou atenção plena falar-se em uma atitude de não julgamento, desenvolver uma atitude de não julgamento. O que será que quer dizer isso? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu começo lembrando de um vídeo anterior em que eu falei sobre mindfulness, sobre atenção plena, e aí eu citei um autor, um psicólogo cognitivo que se chama John Verwyck, e ele diferencia a linguagem de treinar e a linguagem de explicar algo. E quando ele fala sobre mindfulness, muitas vezes ele fala que o que vai ser usado ali nas práticas de mindfulness vai ser uma linguagem para treinar algo, e não exatamente para explicar o que está acontecendo. O exemplo que ele dá é quando fala assim, ah, preste atenção no momento presente. Isso não descreve exatamente o que a gente está fazendo, porque teoricamente a gente sempre está, de alguma forma ou outra, prestando atenção no momento presente. Mas envolve salientar e otimizar alguns processos psicológicos. Então foi essa a explicação, foi isso que eu falei no vídeo passado. Mas, quando ele fala não, quando eu penso sobre desenvolver atitude de não julgamento, eu estou trazendo aquela discussão do Verwyck, porque eu acho que ela cabe muito aqui. O Verwyck não falou sobre isso na aula, mas eu acho que ela se encaixa muito bem. Por quê? Eu acho que desenvolver uma atitude de não julgamento é uma linguagem de treinar, e não uma linguagem para explicar o que acontece. Por que eu pensei isso? Como é que a gente não julga? Como não julgar? Eu acho que isso não é teoricamente possível. Não julgar. Porque a nossa mente funciona de uma forma meio automática. Eu continuo usando a linguagem de treinar, tá? Eu não estou explicando exatamente o que acontece neurofisiologicamente. Mas vocês devem perceber que, mesmo que a gente não queira pensar alguma coisa, o pensamento vem na nossa cabeça. E julgamento é muito assim, né? A gente olha para uma coisa e a gente julga. O que eu estou querendo dizer com julgar? Isso é importante nesse vídeo, né? Bom, vamos fazer uma diferenciação entre julgar e descrever. Que eu acho que essa diferenciação é útil na prática. Quando eu descrevo alguma coisa, eu estou falando sobre características daquela coisa. Quando eu julgo, eu estou falando sobre a minha relação com aquela coisa. Eu vou exemplificar. Olha para isso aqui. Olha para essa lousa. Se eu for descrever esse fenômeno aqui na minha frente, como eu faço para descrever? Eu vou pegar aspectos dessa coisa. Tenta fazer esse exercício mental. Tenta descrever isso aqui. Eu vou ajudando aqui, ó. A gente pode falar, por exemplo, sobre as cores. A gente pode falar que estão escritas algumas letras, né? Pode falar que tem um ponto de interrogação. Pode falar que tem uma moldura verde. A gente pode falar que é um quadro negro. É o nome do objeto. Percebe que quando eu estou descrevendo, cada uma das coisas que eu falei aqui, elas não são uma questão de opinião. E isso tem muita gente que confunde, né? Imagina que eu falo assim, ó. Olha, são letras laranjas, letras roxas e um ponto de interrogação rosa dentro de uma moldura verde. E a pessoa fala, não, isso é a sua opinião. Não, não é a minha opinião. Sinto muito. Não é a questão de opinião. Isso é uma descrição do fenômeno que se apresenta aqui. Descrição do fenômeno que se apresenta aqui a partir do que a gente convencionou. Então, tem uma convenção de chamar essa cor de roxo ou chamar essa cor de verde. Talvez você entenda mais de cor do que eu. Você pode até falar, não, é lilás. Tá, tudo bem. Tem certas diferenciações, né? Mas, de todo jeito, o básico não se discute, né? Senão a gente tem que mudar a linguagem, né? Imagina que coisa de maluco. Se eu pegar isso aqui e falar assim, olha, isso aqui é uma caneta. Aí você fala assim, não, isso aqui não é uma caneta. É a sua opinião que é uma caneta. Na minha opinião, isso é um sofá. Aí sinto muito. A gente não tem como se comunicar. Porque a gente tá falando línguas muito diferentes. Então, na nossa língua, se convencionou chamar isso aqui de caneta, né? Na nossa língua, se convencionou chamar isso aqui de moldura verde. Como é que seria uma opinião, então? Vamos pra opinião ou julgamento. Eu posso falar assim, nossa, que letra feia. Nossa, tá tudo desproporcional. Ah, esse ponto de interrogação tá muito grande. Não era pra ser assim, era pra ser aqui. Isso é opinião. Entendem? Porque eu posso falar assim, não, eu acho que esse ponto de interrogação deveria ser aqui. Aí a outra pessoa fala assim, não, tá tudo bem aqui, porque é uma arte. Ele fez, tá tudo certo, né? Ah, isso aqui tá meio sujo, né? Tem resto de giz. Isso aqui é uma descrição. Tá meio sujo aqui. Isso é um julgamento. Percebem que meio sujo já é um julgamento porque alguém pode falar, não, pelo amor de Deus, isso aí não é nada, esse restinho de giz é sua opinião, eu não acho que é sujo, né? Ou seja, quando a gente tá falando de julgamento, a gente tá falando de algo que pode ser discutido. Um tem uma opinião, o outro tem uma opinião. É errado julgar? Não. E aí por isso, por que que desenvolve então no mindfulness? Por que fazer, por que não julgar no mindfulness? Pra que isso? E o que que é então não julgar se o julgamento vem automaticamente na nossa cabeça? O pulo do gato aqui é, muitas e muitas e muitas vezes, ao longo da nossa vida e do nosso dia a dia, a gente confunde julgamento com descrição. A gente julga achando que está descrevendo. A gente fala, isso é feio e acha que a coisa em si é feia. E a gente se esquece que feio é um julgamento que você fez a partir da sua relação com aquele objeto, com a sua história de vida, com o que você convencionou, com o que você aprendeu sobre algo ser feio ou bonito. E aí, dependendo da história de vida de outra pessoa, pode ser outro critério. E tá tudo bem com isso. O problema é a gente confundir isso. Você pode discutir julgamentos? Pode. Mas não achando que você está descrevendo algo como a verdade daquela coisa, entendem? Então, o grande problema não é julgar. O grande problema é confundir descrição com julgamento. E o que a gente pode fazer no mindfulness, então? Vai vir julgamento? Vai. Porque eu faço muito isso, assim. Eu sento, faço alguma técnica de meditação, né? E aí vem o julgamento e falo, putz, o dia foi péssimo hoje. É um julgamento. O que a gente pode fazer no mindfulness, então? Perceber. É um julgamento. E não misturar, e não acreditar que péssimo é uma característica daquele dia. Como se se definisse o dia. Não, é um julgamento a respeito daquele dia. E a gente pode aprender a ir separando o julgamento do que é a realidade. O julgamento não é a realidade. E a gente pode ir adequando, então, a nossa relação com as coisas de maneira que a gente perceba. Isso é a realidade. Isso aqui foi um pensamento que veio. Foi um julgamento que apareceu. Eu acredito que quando a gente fala em mindfulness sobre a atitude de não julgar, na verdade é muito mais não se deixar levar pelos julgamentos. Não se prender aos julgamentos. Perceber quando um julgamento aparece e não ficar preso nele. Foi só um pensamento. Poderia ser o pensamento exatamente inverso. Foi um dia maravilhoso hoje. É um julgamento. O que define aquele dia? Aquele dia, de repente, você fala, foi um dia que eu saí pra caminhar. Foi um dia que eu fui num churrasco com a minha família. Foi um dia que eu saí à noite, fui pra uma balada. Sei lá. Fala balada ainda? Nem sei mais se fala balada. Eu tô meio aposentado disso. Entendem? Julgamento é uma coisa. Descrição é outra. No mindfulness, a gente treina, então, não é exatamente não julgar. Agora, a gente pode falar desenvolver uma atitude de não julgamento? Pode, porque é só uma linguagem de treinar, certo? Agora, se a gente for se aproximar um pouco mais do que é isso, seria otimizar a perce... Usando uma expressão que o Vervaique usou e que eu citei no vídeo passado, otimizar a percepção de julgamentos que aparecem. Também já tô usando linguagem de treinar aqui, não é exatamente uma linguagem de explicar. Mas imagina que o julgamento aparece na mente e a gente percebe e não se deixa levar e se envolver por aquele julgamento. Na verdade, eu deixei de lado um pouco uma linguagem de treinar e coloquei outras linguagens de treinar. São igualmente linguagens de treinar, mas tá tudo bem. Pra treinar mindfulness, vale a pena falar sobre isso. Então, desenvolver uma atitude de não julgamento, não se deixar levar pelo julgamento, perceber o julgamento aparecer, perceber o pensamento aparecer. E aí a gente vai ficando bom nisso e a gente vai desenvolvendo essa atitude no dia a dia. Num vídeo próximo eu volto com mais discussões sobre perceber, julgar, descrever sobre a vida, sobre psicologia, sobre saúde. Um abraço, até mais.